Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoas, comecei errado, é assim mesmo, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse é o Kai, o vídeo de agora é um FD, fica esse debate de anime da temporada de primavera, se não me engano, Japão né, primavera, a gente tá na primavera no Brasil, agora, mas é primavera do Japão, que era o contrário, não sei, hemisfério norte, coisa do hemisfério norte. Enfim, o anime de hoje é um anime que pouquíssima gente deve ter visto, é um anime que além de ser bastante raro, ele tem uma pegada muito interessante, ele é um Slice of Life yashikei, o que é o anime Slice of Life yashikei? É um cotidiano, né, e ao mesmo tempo é um anime caloroso pra você se sentir bem, mas ele é um drama de fantasia, ele mistura bastante gênero, ele é multigênero e ele é competente de vários modos, só que ele não é um anime que usa fantasia como ação, ele usa fantasia como dia a dia, tipo um anime de bruxa, sei lá, ou o anime da Flying Witch, Flying Witch é um bom exemplo, né, que é um anime yashikei, que é um anime Slice of Life, e tem a magia ali, a fantasia envolvida, né, em volta do anime, junto ao anime com o anime em si, né, proposta do anime essa. Tem duas grafias, duas possibilidades de escrita, eu não gosto muito da escrita sem o U, porque eu falo que sou yokai, eu gosto da escrita com o U, né, yokai, mas dá pra se chamar de yokai, eu não sei qual a pronúncia certa, eu acho que por o U a ser distendido, né, o U é duplicado, então é yokai, o U não é pronunciado yokai, eu pronuncio yokai, mas o U é mais forte, então, em japonês ficaria yokai, né, eu não teria o... duplico o U e não tem um U, né, acho que a pronúncia mais correta deve ser essa, eu pronuncio errado porque eu sou brasileiro, mas aí você pode escrever aqui, você pode jogar tanto yokai quanto yokai, né, são os dois possíveis, eu falei as minhas palavras iguais, é yokai ou yokai, né, por assim mesmo. Então, Tonari no yokai-san, ou yokai-san, é bem interessante por causa dessa multi... miscelânea de possibilidades de temas, né, como Slice of Life, Yashikei, fantasia, drama, é isso. E ele é muito fora da caixa, no sentido de... ele é diferentão, né, ele é estranho, ele não usa a fantasia como ponto pra aventura, ele usa a fantasia como ponto pro cotidiano. Aí tem os... é até engraçado falar disso, Tengu. Os Tengus ou eles têm os narizes grandes e longos, né, como o clássico Tengu da máscara vermelha, ou eles são que nem um corvo mesmo, o Jirou é um corvo. Um corvo, literalmente um corvo, né, ele tem a fisionomia de um corvo. E o Jirou é o protagonista Tengu. E tem o Bushiou, que é o protagonista, que eu sempre erro o nome dele, né, Bakeneko, Bakeneko é negativo, é... Ele vira, depois que ele morre, ele morre, depois ele muda de identidade. Ele vira um Nekomata, tá dizendo, Nekomata. Então, um gato, depois que ele morre, ele renasce, reencarna, no mesmo corpo, em duas possibilidades, ou um Bakeneko ou um Nekomata. O Bakeneko é monstro, o Nekomata é um gato bonzinho, né, uma sobrevida, uma segunda vida. O rabo vira dois, rabo vira dois, sai de dois. Tipo, aqui vocês veem na imagem, o rabo é duplo. Então, o Nekomata é isso, rabo duplo, e ele ganha a identidade de Yookai. É, e ele é longevo, muito longevo. Todos os Yookas... Não, agora o Grug Jifei... Yookais. Todos os Yookais, eles são entidades mitológicas, né, entidades, posso dizer assim, do mundo sobrenatural, né. E eles têm as características e peculiaridades, peculiaridades e características próprias deles. Aí tem até o... O Nekomata, quando você usa um objeto, ele vira uma... Ele ganha uma alma. Tem muito anime que usa isso, do objeto é alma. Peguei uma alma pelo uso, né. Tutsukogami, acho que é assim. Alguma coisa do gênero. Aí tem um carro que vira Tutsukogami, ou algo do gênero, não lembro se a palavra é essa. Eu acho que era. Se não for, tudo bem, é alguma coisa do gênero. Tá. Teve animes que já debateram esse tema, debateram essa palavra, só que... Minha garganta tá meio ruim, desculpa. Dei muita aula hoje. Mas tiveram animes recentes que debateram o vínculo com os Tsumogamis, ou algo do gênero. Não lembro se é o certo, assim, a palavra. Mas é próximo a isso. E aqui tem tanto isso, quanto o próprio Okai, o Tengu, tem fadas, gnomo... Com nomes japoneses, adequadamente da cultura japonesa, tá. Dragão, entidades climáticas, entidades da floresta, entidades das sombras, capas... Transmorfos, entre outras coisas. Eles vivem como se fossem humanos, entre humanos, dentro de humanos e na sociedade humana. Eles trabalham, eles... Às vezes eles são sacerdotes, guardiões, protetores, membros da família. O Buxil mesmo, ele depois que reencarna, ele começa a estudar, ele vai ter uma profissão. Ele aprende a dirigir. É, é um gato dirigindo. Tem, assim, as raposas, que mudam o uniforme. O gato também, que é o Buxil, que é um nekomato. Depois aprende a mudar de forma também. É como se fosse... Como é que é o nome daqueles que mudam de forma? E engano, o texugo. É texugo? Tem os texugos e tem os outros, que eu não lembro o nome agora. São dois que mudam o uniforme. E tá no anime do Issao Takahata. É o título do anime do Issao Takahata. É os texugos e mais um, que eu não lembro qual. São dois... A treta entre duas... Entre dois tipos de seres mitológicos que transformam-se em humanos ou no que eles desejarem. Tem a habilidade de hengia, né? De transformação. Né? De todo modo. É um anime que tem múltiplos personagens, então, yokais. Ou yokais. Não sei a mesma, praticamente. E tem alguns protagonistas humanos também muito interessantes. Tal com a Mitsumi, que tem o pai dela que desapareceu. E ela vive com a mãe dela, com a família. Tem esse... Tem Maru, que é uma entidade extremamente interessante, extremamente importante. É um gnominho. Ele é a forma da... A forma posterior da decadência de um corpo... É... Sombrio, né? Tem o Gozaemon, que é um demônio. É um ente demoníaco. Tem a outra... Amiga do Bushio, que também é Nekomata. Tem o Shiaki, que é... De fato, um carro. Aquela palavra que eu errei lá, né? Do... Suco alguma coisa. Tem alguns humanos. Esse aqui, o Kazuhiko, acho que, se não me engano, é o dono do Shiaki. É o motorista dele. E aqui não tem o Takumi. Aqui tem o Tsubaki, acho que é... Ah, não lembro o que ele é. Acho que é humano mesmo. Tem a raposa, que não tá aqui, que é extremamente importante. A Suzu, não lembro o que que é. De todo modo, são um monte de personagens interagindo socialmente em arcos episódicos. Os preponderantes e primordiais é o Jirou, o Bushio e a Mutsumi. A Mutsumi é da família do Bushio, né? Que era gato dela. Daí morreu e virou Nekomata. O Jirou, sacerdote e guardião dos templos e da cidade. Ele comanda o vento, né? Como um bom Tengu, né? Tem poderes espirituais. E mostra a origem do Tengu, como é que ele cria corpo físico. É bem interessante também. Tem capas, que frequentam escolas. E tem famílias capas. Tem um monte que tem aparência de animais, né? Mas ao mesmo tempo interage como se fossem humanos. E deixa eu pegar a imagem do Google pra descrever melhor. E esse anime aqui é muito cotidiano mesmo, né? As entidades sobrenaturais no dia a dia delas. Vivendo assim com seus conflitos. Aqui, ó. Tem a raposa que vira também, se transforma, né? Tem vários... Cada entidade yokai tem seu poder, suas características, né? Suas habilidades. Eles são longevos, muito longevos. E aí tem toda a crise existencial deles serem muito longevos. Durarem séculos e os humanos serem efêmeros. Os humanos duram décadas. Os yokais duram séculos. E aí, como funciona toda essa pegada? Essa aqui, que é a grande raposa senpai do Bushio-san, que ensina ele a transformar-se. Ela tem um treto com a família dela, rompeu com a família e tal. Tem a Hanako-san do banheiro, que é essa menininha aqui junto com a capa. Que é um fantasma, né? Literalmente um fantasma. Representando a Hanako, né? Então são entidades sobrenaturais no dia a dia, interagindo. Às vezes tendo casais misturados entre sobrenatural e humanos. Acontece, por exemplo, com um casal muito interessante, que é o casal dessa Kanidia. Eu não sei qual a espécie dela. Com um músico, se eu não me engano, um músico cego, né? E é dono dela, dono entre aspas, né? Parceiro dela. E também é parceiro afetivo, como se fosse um casal mesmo. O próprio Jirou, ele tem um baque ali afetivo com uns antepassados da Mutsumi. E não apenas da Mutsumi, com a própria Mutsumi também tem uma possível história futura de afeto entre ela e o Jirou, né? Porque eles são muito amigos, né? E é bem episódico, é bem pontual, é bem aproveitando toda essa temática fantástica. Mas tem um plot de fundo, que é o plot da quebra do universo, da quebra do mundo e do colapso desse mundo. Porque esse mundo, ele é um mundo que foi invadido pelas entidades. Só que é como se fossem vários mundos em camadas diversas. Cada camada tem uma realidade. Aí quando o mundo colapsa num universo paralelo, o universo paralelo é o mundo natural que a gente conhece, o nosso mundo humano. Aí tem uma troca. Troca-se um personagem do mundo da fantasia por um personagem do mundo humano, que são equivalentes. Isso acontece com a mestra do Buxil, se eu não me engano, ou algo do gênero. E ela vai pro mundo humano, né? Como uma entidade dos yocais. E o humano vem pro mundo dos yocais e interage com os yocais que são seres humanos ou são tratados como seres humanos normais. Apesar de o nome humano ser ambíguo nessa utilização aqui pra descrever, né? De tudo modo, é bem legal ver a cisão, né? E tem os cientistas que pesquisam e identificam essas rupturas e tentam selar as rupturas. E tem os atritos das rupturas trazerem calamidades também, destruição, tipo um tufão, catástrofe natural, mata as pessoas. Quase tem uma extinção em massa dos yocais nesse cenário, no fim do anime. É bem triste, é bem pesado, tá? Esse é um Tengu clássico. É amigo do Jirou e ele tem uma asa só. Não sei quando você com a outra asa dele, ele só tem uma asa. E ele não voa, eu acho que ele não voa. O Jirou voa pouco também, ele tem as duas asas, mas ele não é muito de voar. E eles se vestem com humanos, comem comida humana, se comportam como humanos, estão na sociedade humana e tal. É bem... É humanizado as entidades sobrenaturais. Bastante humanizado. E, mano, esse anime é muito bom, assim, na sua execução, na sua premissa também, porque é um anime que é multifacetado e ao mesmo tempo é competente, entrega bastante coisa. Tem alguns conflitos que são bem legais, ele é bastante simples, não tem nada de ganância, ele é bem pontual mesmo. Ele vai lá e conta as histórias dos personagens, e conta o cenário, e vai desdobrando as coisas. Os personagens são carismáticos, então funciona bem. Além de ser carismático, ele também é bastante original, na aplicação da fantasia. Na aplicação do Sobrenatural. Além de ser original, ele tem alguns ganchos dramáticos muito bons. Tem uns dramas muito interessantes, né? Durante o anime. E ele é um anime ótimo pra você, sei lá, é uma fantasia rica, sabe? Ele é quase um Senen. Eu diria que é quase um Senen. Eu não sei qual a demografia dele, eu vou com a demografia dele. É mitologia, fantasia e drama? Não tem a demografia de Shonen. Ele é mais drama mesmo, então ele é mais Shonen mesmo. Um Shoujo. Senen. Não é Shoujo. Nem Shonen, é Senen. Tá? Ele é um Senen. É um webmangá. O original dele é um mangá lançado na internet. Não sabemos a quantidade de volumes ou capítulos, só sabemos que eles têm mais ou menos seis anos de publicação, tá? E é mitológico. Bem isso mesmo. E o publicante dele, o autor é o Noho, que faz a história e a arte sozinho. Vamos ver que outras obras ele publicou. Nossa, essa é a primeira obra dele. Pelo menos aqui no MyAnimeList. Legal. Não dá pra saber se é mulher ou homem, né? Que tem muita... O japonês é muito privado, né? Gosta muito de manter a privacidade. Então não dá pra saber. Mas recomendo, cara. Foi um dos melhores animes, assim, no sentido de constância. De entrega. E de... Digamos... Aqui, Flying Witch. E de... Sei lá. De atmosfera em si. É um anime muito bom. Ele tem uma pegada muito existencialista. É meio melancólico, existencialista. Com temas mais filosóficos. Tá pegada mais madura, tá ligado? E eu realmente acho muito bom. E recomendo pra vocês. Apesar dele não ser muito paranólico, de ficar explicando coisas. Ele é mais... Aproveite... A obra em si. Aproveite os conflitos em si. E seja feliz. É bem isso. Então é isso, pessoas. Esse review mais do Tonari no Yokai-san. Ou Yokai-san. Pra pronunciar direito. Eu gostei demais desse anime. Recomendo de verdade. Foi um dos pontos altos da temporada. Apesar de ser um anime pouco visto e pouco valorizado. Por que pouco valorizado? Porque é um anime que não... Não engrena. Né? Não... Não engaja tanto. Tem poucos reviews. Tem poucos views. Poucas pessoas... Apreciam. Aqui não tem nem view. No mangá. E eu particularmente respeito bastante o resultado da obra. E todo o percurso da obra. Enfim. Eu gostei bastante. Então já deu pra perceber. Então esse reviewzinho aqui de 15 minutinhos. Dessa obra que é interessante. Recomendada por mim. Ou ao mesmo tempo. Comentada por mim. Né? Um pequeno comentário. Abrangendo pequenos detalhes. Algumas coisas mais profundas. Outras menos. Tem que ver pra curtir mesmo. Pra ter opinião, tá? Não tem como seguir a minha leitura. Ter uma experiência própria. Mas é isso galera. Obrigado pela presença. Até a próxima. Com outros animes. Acho que eu acabei a temporada passada de primavera. Não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada ali. Mas acho que esse é o último talvez. Da primavera lá. Travadão nessas temporadas. Peguei muito anime pra ver. E agora na próxima tem muito review pra fazer. Uma penca. Gigante de anime pra fazer review. É muito anime que eu vi. Muito anime que eu quero falar. Conversar. Mas vai demorar. Vai até o ano que vem. Eu tô fazendo esse negócio. Então vai aqui mais uns 3, 4 meses fazendo review. De animes da temporada de agora. Que foi a depois da primavera. Que é a temporada de verão. Deixa eu ver. É. Qual é o que eu tava agora? É. Summer. É de verão. A temporada de verão vai ser. Exaustivamente. Trabalhada por mim. Durante várias e várias semanas. Animes e animes. E assim por diante. Então valeu aí. Me estendi mais um pouco por bobeira. Mas agora acabou mesmo. Até mais aí. Obrigado e até mais. É isso. Falas. E aí